O bicho preguiça é conhecido por seu comportamento lento, um comportamento preguiçoso, sonhar conhecido mal, pode ser um reflexo de como a pessoa se sente em relação a sua própria produtividade ou a falta dela, pode ser um lembrete para a pessoa deixar que a preguiça impeça a pessoa de alcançar seus próprios objetivos, por outro lado, sonhar com um bicho preguiça pode ser um sinal de que a pessoa está sobrecarregada ou sobrecarregada e precisa desacelerar um pouco, talvez a mente e o corpo da pessoa estejam perdendo descanso e o sonho é um lembrete para cuidar de si mesmo ou mesma, saiba que o bicho preguiça, ele é conhecido por ser resistente a mudanças em seu próprio ambiente, sonhar com esse animal, pode ir cair que a pessoa está enfrentando dificuldades para se adaptar a uma nova situação ou está resistindo a mudanças necessárias na própria vida, apesar de sua lentidão, o bicho preguiça é persistente e muito paciente, o sonho pode estar sugerindo que a pessoa precisa adotar uma abordagem mais persistente para alcançar seus objetivos, às vezes é necessário avançar devagar, desde que a pessoa continue avançando.